Tema do vídeo de hoje, seis calçados sem saltos que são lindos e bem elegantes. É pra jogar por terra de que calçado tem que ser elegante porque tem salto. Gente, é tudo mentira esse negócio, tá? Existem muitos calçados no mercado que são lindos e extremamente elegantes sem salto. Primeiro calçado que eu já quero falar com você, minha amiga, que ama um bom calçado sem salto, e na verdade tá muito em alta agora, são as sapatilhas off-white de bico fino. Impressionante como uma bela sapatilha, até pela cor, consegue ser linda e elegante ao mesmo tempo, gente. Claro que eu sei que tem mulheres que não são fãs do bico fino, mas o bico fino ele consegue alongar ao contrário do bico redondo, por exemplo, que achata o pé da gente, né? Claro que também as mulheres mais altas sempre vão preferir o bico arredondado, mas eu sempre vou indicar como um calçado mais fácil no dia a dia, que você pode montar um look elegante muito bonito a partir do calçado, uma bela sapatilha. E as sapatilhas off-white estão muito em alta, gente. São lindas, modernas, sofisticadas, super estilosas e deixa a gente, na verdade, complementa o nosso look e fica bem elegante. Antes de eu falar da segunda sapatilha, estou um pouco rouca, estou saindo de um resfriado, de uma gripe, para falar a verdade, viu, gente? Então, eu vou melhorar aí o meu áudio o máximo que eu puder, porque realmente eu estou falando bem baixinho. Olha, outro tipo de calçado que tem os detalhes, que deixa um complemento final dele no calçado em si, né, gente? Todo bonito e elegante são os calçados e principalmente também as sapatilhas com pedraria. Eu não estou falando do exagero da pedraria, tá? Vai aparecer na tela para vocês? São pedrarias discretas, ok, gente? Em detalhes pequenos na sapatilha. Isso sempre faz uma diferença. E sabe o que é legal? Desse tipo de sapatilha com pedraria, se você não pode ir a um casamento com salto, porque você simplesmente não usa salto, é um ótimo substituto. Uma simples sapatilha com pedrarias. Então, entenda, bico fino e aí agora entra pedraria. Além de ser uma sapatilha muito elegante, você vai montar um look bem arrumado para qualquer casamento e sem salto. Outro calçado extremamente elegante, está muito em alta, inclusive, é o mocassin. Gente, você vai encontrar principalmente o mocassin com o solado fino e também vai encontrar com o tratorado. Se você é uma mulher do estilo elegante, dramático, você vai usar o tratorado. Mas se você é uma mulher elegante, mas clássica, você vai usar o do solado fino, que é a minha opção pessoal, inclusive. O mocassin, ele é desse ambiente masculino. Eu já vi mulheres comentando que compraram pela internet, nossa, quando chegou em casa, muito masculinizado. Não, gente, ele não vai chegar feminino. Você olha na internet, ele não é feminino, porque ele é realmente do mundo masculino. Ele tem essa pegada masculina, ok? Então, o mocassin é uma opção até para você quebrar aquele look muito romântico, aquele look mais criativo, sabe? Aquele mix de estampa e tal. Aí chega com o mocassin, traz aquela elegância e sofisticação. Mas o mocassin é uma ótima opção, por exemplo, se você não gosta da sapatilha de bico fino. É muito estiloso, é sofisticado e o resultado final no look é elegante. Quarto calçado, e eu vou indicar para você que gosta de combinar com tudo no seu guarda-roupa, colega. Sandálias rasteiras ou sandalinhas sem salto, né? O metalizado vai combinar com todas as cores de looks que você tem em casa. Pode ser o ouro, o prata, o bronze, o ouro velho, tá, gente? São esses metalizados que eu estou falando. Esses são ótimos. E esse tipo de sandália que eu estou mostrando para vocês aí na tela, elas são as mais elegantes. Normalmente, elas amarram no tornozelo, pode ter um leve trançado no peito do pé ou não e prende nos dedinhos. Pronto, menos é mais, gente. Não é porque não tem salto que você vai não deixar de caprichar ou também vai largar. Então, por exemplo, você já está caprichando no metalizado. E aí, não precisa ter muito trançado, não precisa prender muito no seu tornozelo, não precisa usar igual a sandália gladiadora. Não, não. Você pode usar sutilmente uma sandália metalizada com simples tirinhas. Como você pode usar uma sandália cheia de tira linda também, sem ser metalizada. Isso também está em alta e é muito elegante. Então, você tem algumas opções. As metalizadas, mais simples. As todas trançadas, sem ser metalizadas. Ou toda trançada e metalizada. Não tem problema. Você vai ficar linda e elegante. O quinto calçado, eu chamo de mocassim com calcanhar de fora para que vocês entendam qual é o calçado que eu estou falando. Tá, gente? Ele é maravilhoso. Ó, ele você vai encontrar sem salto e você também vai encontrar no mercado com saltinho, tá? Se tudo bem para você com saltinho, tudo bem. Mas como o vídeo de hoje é sem salto, você consegue encontrar esse tipo de calçado sem salto. E ele é muito elegante. E também é um calçado maravilhoso para o casamento. Ah, as sandálias metalizadas também são maravilhosas para casamento, tá, gente? Com os vestidos longos, então. Menos para ser madrinha. Gente, para ser madrinha, pode ser a sandália com saltinho. Mas tem que ser um saltinho miudinho, tá? Pode ser um miudinho. Não tem problema. Você não precisa colocar um saltão. Agora, os sapatos, né? Os escarpans com calcanhar de fora são maravilhosos, super elegantes e sofisticados. E sabe o último calçado que está em alta? Todas as mulheres podem usar, independente de idade. Tênis total branco. Gente, é engraçado demais isso, porque é um simples tênis. Mas coloca esse tênis com uma calça alfaiataria. Fica muito elegante. Coloca esse tênis, igual estou aqui agora, com um blazer alongado, um jeans e o próprio, né? E o tênis. Fica muito elegante também. Então, a gente tem que parar de achar que o tênis vai atrapalhar. Não. O tênis vai trazer uma casualidade. É diferente. O tênis vai quebrar o romantismo. Mas ele é a chave também. Principal pro seu look ficar elegante, minha amiga. Então, eu vou sempre indicar um tênis total branco. Desculpa mais uma vez a rouquidão, viu, gente? Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.